O curso de pós-graduação em gestão em saúde da UAB, Polo Pato Branco, é oferecido de forma totalmente gratuita, incluindo a isenção da taxa de inscrição para o processo seletivo. Ele é um curso de 390 horas, mais o trabalho e conclusão de curso, e dura em média 18 meses. Este curso, então, ele é uma parceria do Polo da UAB com a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu. É o primeiro curso que o Polo da UAB oferta em parceria com a UNILA, e eles irão trazer para nós novos cursos também, além das universidades estaduais e federais que a gente tem parceria, então a UNILA começa a contar no nosso hall de universidades parceiras. Esse curso é importante ressaltar que ele tem um total de 150 vagas distribuídas em cinco polos. No Polo de Pato Branco, a gente tem 30 vagas destinadas ao nosso polo. Importante também ressaltar que o curso, ele inicia já no primeiro semestre de 2024. Profissionais graduados em cursos relacionados à área da saúde e afins têm a oportunidade de participar do curso de pós-graduação. As inscrições devem ser realizadas através do site da UNILA. Os cursos do Polo da UAB são todos cursos de modalidade à distância, educação à distância. Então, a inscrição é feita totalmente online, no portal da UNILA. O Polo da UAB, a gente consegue ajudar o pessoal se tiver dificuldade, pode vir até o Polo para a gente ajudar a fazer a inscrição, ou até mesmo entrar em contato, que a gente dá esse auxílio. Obrigado.